Ciro Gomes, Henrique Meirelles e Fernando Haddad foram sabatinados nos últimos dias. Eu sou Gustavo, editor do Porquê.com.br e você acompanha agora as checagens da agência Lupa. Começando pelas informações falsas. E isso produziu já mais de 980 mil novos desempregados no Brasil. A reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017 e hoje o Brasil tem 13 milhões de desempregados. Mas atenção, de acordo com a PNAD, continua entre o trimestre terminado em outubro de 2017 e o trimestre terminado em julho de 2018, o número de desempregados subiu 120 mil e não 980 mil, como afirma Ciro. Além disso, nos cálculos do Caged entre novembro de 2017 e julho de 2018, foram criados mais de 107 mil postos de trabalho com carteira assinada aqui no Brasil. E eu peguei a inflação com 3% ao mês e eu liguei com zero. Em agosto de 1994, último mês antes de Ciro assumir a Fazenda, a inflação no Brasil, segundo o IPCA, era de 1,86 ao mês. Em dezembro daquele ano, o último mês da gestão Ciro na Fazenda, a inflação estava em 1,71 ao mês. Se falou muito, tem botão de pânico. Eu quero ver o botão de pânico. Não tem nenhum funcionando ainda, o sistema não está operacional. Só tem a conversa. O botão mesmo, não. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o botão de pânico já é usado em varas especializadas no atendimento à mulher em tribunais de justiça de cinco estados brasileiros. São eles, Espírito Santo, São Paulo, Paraíba, Pernambuco e Maranhão. Bom, o Estado pioneiro é o Espírito Santo, que adotou o botão em 2013. Só naquele ano, 12 mortes de mulheres expostas à violência doméstica foram evitadas. Antes da candidatura de Lula ser vetada pelo TSE, ele liderava as pesquisas, mas não o suficiente para vencer no primeiro turno. A última pesquisa Ibope, considerando Lula na disputa, indicava a liderança do ex-presidente com 37% das intenções de voto. Já o Instituto Datafolha apontava 39% dos votos para Lula. Lembrando, para um candidato vencer no primeiro turno, ele precisa de mais de a metade dos votos válidos. E agora vamos para o bloco dos exageros. Eu apresentei 15 projetos ao Congresso Nacional visando aumentar a taxa de crescimento do país e a taxa de renda e o número de empregos. Em fevereiro de 2018, ministros do governo Temer apresentaram 15 projetos para estimular o crescimento da economia do Brasil. Desses, apenas cinco projetos são de responsabilidade da gestão Meireles na Fazenda. Nove desses projetos são de autoria de congressistas e um deles, a reforma do Piscofins, nem mesmo foi apresentado formalmente no Congresso. Mais de 200 mil pessoas presas por tráfico de drogas? Último levantamento nacional de informações penitenciárias, de junho de 2016, aponta para 177 mil pessoas presas por causa de crimes relacionados ao tráfico. E o número apresentado por Haddad é 13% maior do que esse. Todos os candidatos foram procurados, mas nenhum deles retornou o nosso contato. Para mais informações sobre esta e outras checagens, acesse lupa.news. Ticações 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 Obrigado.